Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um cinema dos memes E antes de apresentar meus amigos Eu quero começar esse cinema especial com uma mensagem Quem aí se lembra do blusão? Esse homem que eu ajudei há algum tempo atrás E no final ele fez de tudo pra me prejudicar Isso tudo me deixou deprimido e triste por um tempo Mas eu comecei a ir numa psicóloga e ela me disse uma coisa Que devemos superar nossos traumas e seguir em frente Bom, depois dessa reflexão eu decidi vir visitar o estúdio da minha amiga Que fica localizado aqui em São Paulo Sim, vou tatuar o nome blusão Ele não tatuou o nome blusão, mano E olha como vai ficar bonita essa tatuagem O procedimento foi bem tranquilo e rápido Eu quase não senti dor Eu tenho tatuagens em outras partes do corpo E acredito que essa não doeu nem um pouco comparado às outras E bom, decidi fazer isso pra mostrar pra mim mesmo Que devemos perdoar os nossos inimigos Com essa mensagem que eu começo o cinema dos memes E tá aqui o Fênix Olá, tudo bom? Vai receber uma garota hoje em casa Olha como o quarto está arrumado É mentira, eu arrumei só porque eu quis, ok? Tá bom, tá bom Não vamos contar, mas depois eu mostro foto pra vocês Que isso? E o Vini E aí, rapaziada, tranquilidade? É isso aí, Fênix Tem que ir pra cima mesmo, mano Pode vacilar, não Ó, eu posso ganhar um espaço aqui pra mostrar meu bigode? Pode, mostra aí a sujeirinha Olha nesse calzinho, ó Ó, ó, ó só Ó, tá nascendo, tá nascendo, ó Eu, mano, passei já no cabelo até pra vir participar do cinema Pra participar do cinema O cinema é outro E bom, vamos pros memes Nossa, mano Foi uma mordidinha delícia Olha lá, não consegue nem ficar bravo Moleque, não dá nem pra ficar Ele parece um peixe, mano, se liga Ah, nossa, agora eu conectei Porque você falou Mas eu tô tentando ligar o carro à professora É a música do carro Ah, tá, eu pensei que a professora tava dentro do carro Não, eu já fui pra outra história também, entendeu? Eu já criei todo o valor na minha cabeça aqui Eu ainda era menor de idade e não dava pra dirigir É que eu comecei a dirigir aos nove, então É verdade Pior que um amigo meu pegou a professora E não vai contar mais nada Eu vou deixar só isso aqui Essa daqui é o resumo da luta de gato contra cachorro O cachorro é muito mais da hora, mano É muito mais animado, velho O gato tá muito foda Se molhou na rua, otário Tadinho Ele parece a Bruna, mano Mas ele tem zero bochecha Então, mas sempre Espero que a Bruna veja esse cinema dos memes, então, tá bom Ela sabe que eu gosto muito dela, de um jeito especial Ah, vocês viram o caso da menina, né? Seguinte Essa mina, ela foi pro carnaval E ela cobrava um real por selinho Cinco por beijo Daí, beleza Aí, tá mostrando um pouco do dia dela As transferências dos beijos Ó, show Ela esperava o cara fazer o pixie E depois beijava Nada mais justo Mano, ela vendo o comprovante Vé, a quantidade de doença com essa mina Que que é isso, velho É, então Olha essa imagem aqui, sensacional, velho Olha ele voltando pra fila, meu Deus Isso é Brasil, cara Mano, ela não tomou nem uma balinha Nem pra tirar o saliva do brother Isso é o puro suco do Brasil, velho Mano, aí sabe o que eu vi? Cobrando até cinco reais por beijo Jovem fatura quatrocentos reais Aí eu pego uma calculadora E eu faço aqui, ó Quatrocentos Dividido por cinco Ela beijou oitenta pessoas Não, mas você tá fazendo dividido por cinco E o selinho, se você não contou Que é um real Selinho não é beijo, vi Pô, mas sem maldade, mano A mina ganhou bem mais que eu, mano Como editor, cara Ela vai tomando teu Bluetooth Ah, caixinha de som Se bluetooth dois, é beady to hell Mano, qualquer caixinha de som Muito vagabunda tem isso Se bluetooth dois, é beady to hell Eu nunca entendi por que que é um inglês tão quebrado Tipo, por que, tá ligado? Oh, parece que ela tá falando Seu bluetooth tá indo pro inferno, mano Que isso, que isso Onde vista? Você é faxineiro do manicômio Desafio do beijo com o meu namorado Vocês sabem, ele não gosta de aparecer, né? Chato Mas tudo bem, respira Deu um oizinho, né? Como sempre O cara no manicômio Nossa O faxineiro Não, você perceber Nós todos somos o faxineiro do manicômio aqui Então, mas qual é a lor, mano? Tem um monte de vídeo desse mano Tipo, dá pra ver claramente com o braço dele E ele finge que tem um namorado Eu não sei se ele tem mesmo Mas, mano, será que ele tá na lor? Ou será que ele tá realmente achando que o pessoal tá caindo nessa? Eu não sei Se você souber, comenta Eu acho doideira Ué, isso daqui é Você quer educar seus filhos nesse país de esquerdinha? Legal Trago a minha filha pra uma escola cristã Pras meninas cantarem Bota o bigode na minha chora Eita É por isso que tá deixando crescer, Fênix? É por isso, tá vendo? Tô deixando só o bigodinho, véi Só o bigodinho Pô, esse daqui achei maneirão Eu gostei desse vídeo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, caralho Vou tentar te falar o bagulho muito sério Ih, ih Vale Suavá morreu Que ih, hã? Suavá morreu Como isso chegou nisso tão rápido? Que isso? Melhor é a vaiana dele fudida Então, ele consegue soltar a vaiana na hora que ele quer, ó Ele faz muito suave o movimento, ó Olha lá, ele soltou Mano E agora vocês vão passar pela coisa mais gostosa do mundo Eu tô falando que eu tô gostando de vídeos do Goldenote Essa é a risada silenciosa mais gostosa Se você não rir com isso, você não tem mais alma Fica olhando só pra carinha dele Esse é um Pokémon Mano, peidaram, mano Peidaram, mano Peidaram, mano Peidaram, velho Peidaram, vazou Mano, que saco Que gostosinho É uma risada gostosa Eu não sei do que ele tá indo Não tem contexto nenhum É só ele rindo Ele tá rindo do creme em cima do piano, cara Velho, eu gosto muito De uma pessoa que ri com o corpo inteiro, velho Eu acho incrível Você lembra desse manco que eu tô falando, God? Ele tá curtindo Ele é feliz Ele só tá rindo Ele tá feliz Ele só tá feliz Ele é feliz, gente Isso é tão bom Eu mando meu PC pro técnico limpar O técnico Gabinete que participou do filme A Múmia, velho Por que você falou pra eu ler? Teve alguma coisa? Só pra saber Não, teu quarto tá até limpo Mostra aí, mostra aí Por que será? Mano, vou mostrar pra vocês verem Olha o que a pessoa ia assistir um episódio Na tua casa de The Night of Thrones Não faz pro teu quarto Eu tenho direito de um pedido Vira a sua câmera E mostra ali o cantinho do seu quarto Ah, eu sei o que você quer fazer Eu sei pra onde você quer ir Eu sei o que você quer Olha, queria dizer que eu tô arrumando ainda Então eu limpei Juntei a poeira Só que eu ainda não tirei Então tá ali Fênix, por que tem um hidratante e papel higiênico Em cima do seu negócio, Fênix? Foi pra tatuagem Eu juro Eu juro que foi pra passar na tatuagem Vim buscar cobre e achei ouro Ele toca uma aqui e outra aqui É isso? Oxi O lagartinho correndo que nem ser humano, mano É muito bom, olha isso Mano, me dá medo animal que corre em duas patas, velho Você é louco Todo ser humano, caralho Ser humano é animal? É, não é? Eu não sou Fênix dando aquela corridinha noturna de lei Eu estou ótimo Ai, Fênix, é você, cara Fênix, é muito você, cara Agora dá uma voltinha de vez em quando Eu acho que não parece nada aqui Que incrível Até o jeito de falar é igual Aí, rapaziada Finalmente Dale, dale Minha geladeira do Atomic Heart Ah, do meme lá E que isso? Que isso? Meme do Goldenote, nosso amigo Olha lá, eu falei Mano Oi Tudo bem? Mas uma cobra, como? Eu virei uma cobra Mano, os memes do Goldenote Ai, tão fofo esse carrinho Como é que isso funciona? Então, eu acho que é o ato de não funcionar que isso acontece Cenas do filme Carros 4, aquele ali, né? O trailer Carros de 4, me deixa com o trailer Você não vai para esse lado, não Mano, não faz isso que eu lembro de você comendo um Fusca, mano Não dá, tio Mano, você fica imaginando Quando eu falo que quero comer um escapamento Você fica me imaginando lá atrás? É, mano Eu fico com você comendo um Fusca, hein? O problema é que é um Fusca, né? Tipo, um cara É um Fusca Pô, o Stax tem um Fusca O Pinheiro O que vocês acham? Como o Fusca do Pinheiro? Comentem no próximo vídeo dele lá Que ele vai falar do Incel Que virou louco Aí eu vou lá e como o Fusca dele Alan Zoca não tancou o Atomic Heart Que isso? Para, Alan Para, velho Por favor Para com isso Nossa, agora que eu olhei pro Alan, velho E, rapaziada Queria agradecer a atitude do nosso amigo Natan Que ele mandou print aqui Assistindo cinema com os amigos no celular Valeu, meu amor Isso daí é muito importante Que você acaba levando nossa palavra aí Mais longe do que ela já chega Muito obrigado, bebê Valeu pela força E vocês querem mandar um papo? É, tchau Olha meu bigode Falou, rapaziada Tamo junto Aí, se você é maior de idade Assiste Afro Samurai Que é muito louco, mano Tchau, tchau, pessoal Tudo de bom pra vocês E lembrem-se A vida é muito boa Valeu por estar aqui com a gente Toca aí Fui Não, mas antes você tem que fazer o seguinte Você vem aqui Aí você vem em mídia Você procura O Fusca Ih, bateram Bateram no Fusca Delícia de rabo Delícia de rabo, hein Vou deixar aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau